Bom, olá pessoal, é o coach Esteban 101 falando aqui sobre o dia que eu ia ensinar e acabei aprendendo e é bem engraçado porque esse dia foi hoje e foi há pouco tempo também, foi há bem pouco tempo. Eu estava me dispondo para gravar o vídeo da semana, vocês sabem que normalmente, semanalmente, eu estou ensinando alguma coisa ali no YouTube por meio de um vídeo e eu vou te contar a história de como que esse vídeo que hoje vocês estão vendo é numa parte diferente aqui, eu estou no meio da cidade, eu até saí dar uma caminhadinha aqui, depois mostro para vocês e por que que é esse negócio aí? Hoje, quando eu estava preparando o flipchart para começar a dar essa aula ou esse conhecimento, esse ensinamento que eu queria passar hoje, e hoje ia ser sobre o Common European Framework of Reference, o nível C1. Então é uma informação, é um vídeo mais informativo para as pessoas que precisam do C1, saberem o que que precisam falar, o que que precisam saber, qual que é o conhecimento que precisam ter com relação ao inglês. Só que quando eu estava fazendo o flipchart, eu falei para a minha esposa, que ela estava sentada ali do lado meu, eu disse tipo, olha, eu não me sinto com vontade de fazer vídeo hoje, realmente, eu não me sinto com vontade de fazer vídeo hoje. E eu falei para ela, tipo, essa semana, acho que eu vou deixar assim. Isso, estamos falando que eu estou fazendo isso aqui alguns, acho, uns seis meses, mais ou menos, onde eu estou postando, semanalmente, dois vídeos no início e agora só um vídeo. Um monte de carro passando aqui. E hoje eu ia quebrar essa sequência de vídeos porque eu fiquei branco. A minha mente tem estado abarrotada de coisas semana passada para cá, tem um monte de coisa acontecendo lá em casa, você está tudo bem, logicamente. Não tem nada a ver com o meu relacionamento com as minhas filhas, mas tem um monte de coisas que tem a ver com a empresa, com as nossas vidas aqui na cidade e assim por diante. Mas tem um monte de coisas que estão passando na minha mente, que não é perceptível para a pessoa que me vê no dia a dia. Só quando eu estou criando alguma coisa, um tipo de conteúdo, algum vídeo, algo pelo estilo, eu gosto muito de fazer isso com dedicação e fazer com... Fazer bem feito. Se vocês já têm acompanhado algum dos vídeos, vocês vão perceber que isso é uma das marcas que eu faço. Eu realmente crio o vídeo, faço um script, eu vou falando passo a passo, eu planejo tudo isso, não é um free talking que nem estou fazendo agora. Agora eu não tenho nenhum script, estou simplesmente aqui falando para vocês. Aliás, esse vídeo não vai ter corte nenhum. Então vai ter barulho de carro, vai ter barulho de moto, whatever. E está tudo bem. Só que eu quero que vocês entendam que o dia que eu ia ensinar alguma coisa e eu terminar aprendendo, foi uma coisa que a minha esposa falou. Tipo, no momento que eu falei para ela, olha, não sei se eu vou gravar vídeo essa vez, essa semana. Eu acho que eu não estou com vontade de gravar vídeo. E não estou legal para isso, para gravar vídeo, estou legal, tranquilo, no problem. Mas para gravar vídeo, eu não me sentia preparado para dar essa energia máxima para vocês assim, entendeu? E depois disso, ela me disse, tipo, Esteban, por que você não faz um vídeo falando sobre isso? Por que você não expõe o que está acontecendo? E eu fiquei meio que, por que? E ela falou uma coisa muito certa e ela me disse, você não acha que as pessoas se sentem assim com relação ao inglês às vezes? E é uma coisa que ficou muito na minha mente. Eu pensei, tipo, olha, ela está fazendo sentido absoluto. Ela faz sentido 100%. A grande coisa que eu tenho visto ao longo desse tempo é que as pessoas não conseguem ter esse compromisso com elas mesmas de fazer o inglês. E eu entendi muitas vezes de quando a pessoa me fala, hoje não pratiquei, ou ontem não pratiquei, não fiz nada. Eu tenho um monte de coisa, ou não estava com vontade. Então, eu dou ali uma bronca, por assim dizer, uma meio bronca, que eu falo para a pessoa, tipo, cara, como assim? O seu compromisso é com você, faz porque eu sou o resultado e assim por diante. Mas hoje eu entendi bem a fundo isso aí. Hoje eu entendi, eu senti na pele essa parte de você não ter compromisso e não ter a vontade de fazer as coisas. E quando ela me falou isso, eu fiz questão de fazer esse vídeo, tanto que eu falei, tipo, ah, eu já volto, vou dar uma voltinha, eu vou sair de casa, eu vou aproveitar um pouquinho da cidade aqui, tem um monte de natureza. Eu saí de Crocs e tudo aqui, olha só, legal. Que chique. E daí, e daí eu estou falando isso, por quê? Porque eu entendo que talvez tenha dias que você não quer fazer nada com relação ao inglês, nada, zero, zero, zero. Ou que você tenha na mente que você precisa fazer alguma coisa nesse dia, alguma coisa essa semana, ou whatever. Porque para mim é um compromisso que eu adquiri comigo mesmo e com vocês, que são as pessoas que assistem os vídeos, de dizer, tipo, olha, eu realmente quero ensinar uma coisa semanalmente. Eu quero trazer esse conteúdo, esse conhecimento para vocês, porque é parte do meu propósito, como eu já falei em muitos dos vídeos. Então eu fiz questão de falar isso para vocês, porque eu entendo vocês quando está acontecendo e eu quero que vocês entendam que quando isso acontece regularmente, quando você está passando por essa etapa ruim, o fato de você ter uma ação ou ter algum tipo de atitude diferente com relação a isso, já vai te fazer sentir melhor. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou me sentindo muito bem. Estou bem tranquilo, ou seja, eu não estou sendo brincalhão, nem estou sendo enérgico como costumo ser nos vídeos. Porém, eu estou me sentindo muito bem, porque eu estou conseguindo passar isso para vocês. Estou conseguindo ser sincero com o que aconteceu comigo e o que pode estar acontecendo com você ou não. Já a única pessoa que sabe é você. Só que isso veio da ensinança, do ensinamento que a minha esposa me passou, que me fez ver. Que você tem um compromisso com você mesmo. Ela falou exatamente o que você falou, você tem um compromisso com você mesmo de fazer isso. Faça, só que faz algo diferente. Adapte. E se isso acontecer com você no momento que você quer pensar que tem que estudar inglês ou que tem que fazer alguma coisa relacionada a inglês, mas a sua mente diz, pensa no trabalho, pensa nos filhos, pensa no marido, na esposa, whatever. Tome uma atitude. Uma atitude simples. Pode ser pequena. Eu estou agora gravando sete minutos. Eu não estou tirando mais tempo do que isso para tomar uma atitude simples e aprender. Então, é uma coisa que você pode fazer e que pode trazer um ar diferente para o momento que você planeja fazer as coisas restantes da sua vida com relação ao inglês. Então, uma atitude pode mudar o futuro do seu inglês. Você nem sabe isso. Mas uma atitude de simplesmente você dizer, tipo, eu não quero, mas eu tenho um compromisso comigo mesmo para fazer. E você ir lá e, por exemplo, aprender uma palavra ou fazer uma frase, escrever o que você está sentindo em inglês, ou tentar escrever o que você está sentindo em inglês, vai fazer uma diferença gigante lá na frente. Porque nesse momento, para mim, nesse momento, sendo sincero, está fazendo uma grande diferença agradável a esse vídeo. Eu até agradeço muito a Lorena, minha esposa, por me dizer essa frase que deu um clique tão gigante na minha mente. Porque esse dia que eu estava me dispondo a ensinar, estava já com o flipchart ali. Eu sabia que ia sair um vídeo horrível. Sabia, fazia. Estava certo, absolutamente. Eu comecei a olhar uma parte do script que eu tinha e falei, tipo, não, hoje não vai vir. E essa frase me fez fazer isso aqui, que eu espero que de alguma maneira te ajude para você entender que a decisão está tomada aqui. Você está no controle. É você quem está no controle. Hoje, minha mente quis estar no controle. Ela quis me sabotar e, por ajuda dela, da minha esposa, eu consegui retomar o controle. Então, pode ser, pode ter alguém que apoie você ou você pode ser você mesmo quem faça. Não sei, whatever. Mas, atira esse compromisso com você que, com certeza, você terá essa prática para conseguir aprender inglês e ser fluente como você almeja. Good guys, that's it for today. Coach Esteban 101, speaking over here and bye-bye-bye. Tchau, tchau.